Vamos embora então, porque estamos aqui finalmente voltando nesse canal para falar sobre Magic the Gathering e Senhor dos Anéis, contos da Terra-média. Para quem não sabe, não está acostumado, todo lançamento de coleção, ou pelo menos na maioria dos lançamentos de coleções, o Mark Rosewater, que é o chefe de design da Wizards, ele lança no blog dele, que é o Blogatog, que vocês estão vendo aqui na tela, no Tumblr, eu nem sabia, cara, o Tumblr ele já morreu, a única pessoa que usa o Tumblr é o Mark Rosewater. E aí a gente poderia fazer um monte de piada com isso, mas eu vou deixar isso para lá, tá? Ele sempre lança um teaser, o que é um teaser, né? É uma coisa para dar um gostinho na boca para a galera. Lembrando que, ó, estou gravando esse vídeo hoje no dia 24, vou tentar lançar ele hoje ainda para vocês. Estou gravando na Twitch durante nossa live da manhã, vocês estão vendo o pessoal ali, ó, lá no cantinho, ó. Fernandinho, o Sean, Fire Blast, quem mais? Quem mais que está aí no chat mandando mensagem? Professor Ráquidos, meu querido, essa galera toda está assistindo a live de manhã que a gente está fazendo aí praticamente todos os dias. Brand Gui, tá? É onde a gente joga Magic Arena, troca ideia, faz fofoca, toma café junto, a partir das 8 horas na twitch.tv barra diário planina alta. Dia 30 agora a gente vai começar os previews oficiais. Já teve vazamento, né? Já teve um monte de coisa normal. Wizards of the Coast, né? Vazaram até a lista de banimento que foi confirmado por um coisa da Wizards de que era falsa, né? Mas enfim, vamos ver porque alguma coisa dali com certeza deve ser verdade. Ó o Brunelli, o brabo aí, ó, o Gutiérrez, Rafa, todo mundo aí no chat, hein? E hoje a gente vai falar sobre essa lista, né? Esse teaser. Eu não costumo fazer vídeos sobre isso. Muitos amigos meus, né? O Tio Vini, o Rafa do formato For Fun, acho que o Henrique da Blackwater, eles costumam fazer vídeos analisando essas listas. Eu não costumo muito porque pra mim são listas que normalmente não dizem muita coisa e eu não hypo essas listas do Mark Rosewater. Porém, eu tô muito ansioso e muito na expectativa de Senhor dos Anéis. É a coleção que eu mais tô aguardando na vida. Tava conversando com o chat agora há pouco sobre isso, né? O velho nerd que tava no chat aqui falou que ele tá com muito medo de se decepcionar. Eu também estou, né? Quer dizer, não é que eu estou com muito medo. Eu nem estou pensando nisso, tá? Mas dependendo de como vier essa coleção, eu realmente posso ficar muito decepcionado porque minha expectativa está muito, 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 muito alta, né? É uma coleção que eu pretendo colecionar as cartas, ter a coleção completa, se eu conseguir, se possível. Eu espero que... A galera tá reclamando do que elas viram até agora. Não são cartas de Power Level alto. Eu espero que continue assim. Eu realmente não espero que essa coleção tenha um Power Level alto. Eu só quero que tenha cartinhas com ilustrações legais de Senhor dos Anéis pra que eu possa colecionar. E aí, se tiver uma ou outra carta legal, jogável, em um formato ou outro, provavelmente vai vir muita coisa pra Commander. Provavelmente, muita gente vai usar muitas dessas cartas pra Commander. E, cara, essa é a minha expectativa, né? Que ela atenda, faça um bom fanservice. Seja uma coleção legal em si, mas também faça um bom fanservice pra quem é apaixonado por Senhor dos Anéis. E aí, agora a gente vai dar uma analisada. E eu botei o chat ali pra galera do chat me ajudar. Então, aí vocês vão poder ver também a opinião do chat, né? Sobre esse teaser. Eu quero ver o personagem que eu li e assisti traduzido nas cartas. Vamos lá. Primeiro, aqui algumas coisas que a gente pode esperar, né? Cinco diferentes tipos de cartas ganham o supertipo lendário. Cinco diferentes tipos de cartas ganham supertipo lendário. O que isso quer dizer? Planeswalker é lendário, né? Planeswalker é lendário. É o tipo de carta que tem o supertipo lendário. Criatura, lendária. Então, tipo de carta é criatura, supertipo lendária. Se cinco diferentes tipos ganham, cinco diferentes tipos ganham... Gente, a gente já tem terreno lendário, criatura lendária, Planeswalker lendário, a gente já tem artefato lendário, encantamento lendário, feitiço lendário. O que que falta? Cinco tipos? Mais que instantânea lendária? Mais que instantânea lendária não existe. Mais que instantânea lendária não existe. Saga é encantamento. Saga é subtipo, exatamente. É batalha. Batalha é tipo, né? Batalha lendária. Cara, eu só consigo lembrar de instantânea. Não existe mais que instantânea lendária. E nem batalha lendária, porque batalha é um bagulho muito recente. De resto... Todo resto eu não consigo lembrar. Tribal lendária? Tribal é um tipo de carta? Não é um subtipo também? Um supertipo também? Não sei. Guys, vão mandando aí no chat. Pode ser. Tribal lendária também acho que é. Não sei. Arcano? Não, Arcano? Pô. Não sei, guys. É isso. Manda no chat. Manda no chat. Vamos ver. Vamos ver se a gente consegue pensar. Você que tá assistindo aí, manda nos comentários. Achei esquisito isso aqui. Já começou esquisito. É por isso que eu não gosto desses teasers do Maru. Um número decente de Legendary Matters teme. A gente vai ter um tema de lendárias em portal. Então, assim, essa vai ser uma coleção que vai trazer muitas cartas lendárias, né? Não só as criaturas lendárias, os artefatos lendários, mas a gente provavelmente vai ter muito local lendário, né? Com terrenos e, obviamente, esses cinco tipos diferentes de cartas lendárias, né? Então, a gente vai ter um tamanho decente, né? Um número decente de cartas desse tipo, desse tema, né? Dentro desse tema. Provavelmente vai ser algum arquétipo aí pro limitado, né? Pro draft, pro selado. Teremos um novo custo de ward sem ser mana. Hoje a gente tem como custo de ward pagar mana a mais, descarta a carta e pagar a vida, né? Tem sacrificar bicho? Acho que não, né? Eu não lembro. Pagar ward sacrificando bicho? Mana, vida, tem sacrificando bicho? Eu não lembro. Eu não lembro. Mana é óbvio que tem. Descarte tem aquela lobisomem lá. Pagar vida. Tem alguma carta que eu esqueci agora, mas eu sei que tem. Agora, sacrificando bicho, por exemplo, sacrificando alguma coisa, eu não lembro. Eu não lembro. Então, pode ser isso. É uma coisa meio óbvia, tá? Sacrificar bicho é um custo. Sacrificar terreno. Nossa, imagina. 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 Ward 1. Você é anulada, a não ser que você sacrifique um terreno. Se bem que não tem ward 1, né? É ward traço aquele negócio lá. Enfim. Interessante. Uma mecânica retorna, mas agora referenciando um tipo diferente de criatura. A mecânica retorna, mas agora reforça a um tipo diferente de criatura. Cara, eles lançam cartas de coleções antigas no virtual? Bom dia. Bom dia, Henrique. Lançam sim. Lançam, lançam sim. Ou eles lançam como reprint em coleções novas, né? Ou eles lançam em pacotes de coleções tipo... Ah, é... Como é que é? Collection? Sei lá. Eles lançam um pacote de cartas antigas e colocam dentro do jogo como um pacote, entendeu? É... Mas eles lançam sim cartas antigas no Arena. Gente, isso aqui eu não faço a menor ideia do que possa ser. Eu não faço a menor ideia. Eu pensei em ward de milar ou ox, mas é muito... Pô, ward de milar é muito bobo. A não ser que seja tipo assim, ward mili 5, mili 10 cartas. Tá ligado? Milar 10. Pô, beleza. 10 cartas é... É relevante num jogo, né? Agora, qualquer coisa menos do que isso é bobo. Tipo, milar carta é... Pô, você tem muito recurso. Descartar carta é ruim porque é um recurso de jogo na mão. Sacrificar coisas é ruim porque é um recurso de jogo na mesa. Entendeu? Pagar mais é ruim porque você quebra a curva de mana, né? Do jogo ali. E às vezes você não consegue fazer porque você não tem aquela quantidade de mana suficiente. Agora, milar, cara. Milar, pô. Você sempre vai ter 40 cartas no deck pra milar, tá ligado? Pelo menos. Então, eu acho que é bobo. É... O chat morreu. É, eu percebi isso aqui agora. Deixa eu tentar dar uma atualizada aqui, família do chat. Deixa eu ver. Pera aí. Vou apagar e acender aqui de novo. Pronto. Fala aí alguma coisa aí, família. Uma carta que faz uma criatura Tolkien. Caraca, obrigado, galera. Deu certo. Uma carta que cria uma criatura Tolkien chamado Smaug. Tá. Pra galera que não manja de Senhor dos Anéis, né? Na verdade, sim. O Smaug, ele não é nem uma... O Smaug, ele não é nem uma referência, né? Um personagem tão desconhecido assim, né? Porque por mais que você nunca tenha lido nenhum livro sobre o Senhor dos Anéis e tal, Se você assistiu o filme do Hobbit, né? Que querendo ou não, por mais que esteja muito longe de ser o clássico, né? A qualidade do clássico do Senhor dos Anéis, Smaug é um dos personagens principais do Hobbit, né? Da trilogia do Hobbit. Que é o dragão que guarda lá a montanha, Que é o lugar onde, tipo, é a dungeon que eles vão fazer, né? A grande aventura, né? Que eles vão fazer ali no Hobbit. Que é ir até a montanha, é... É... Tipo, retomar a montanha lá pros anões. E, assim, tem dois pontos aqui, tá? É... O Smaug não ser um personagem do... Do coisa, tá ligado? Porque... Por ele ser uma... Uma... Anãos. Foi mal. Falei anões. Desculpa. É... Português não é meu forte. Eu tô ligado, tô ligado. É... Mas, assim, que se foda também, tá ligado? Tipo, mano... Cara... É isso. Eu não vou lembrar de falar anãos, tá ligado? Tipo, eu tenho 35 anos e eu... E eu vivi a minha vida toda falando anões. Ah, pode vir aqui o... Não é uma coisa que, tipo, assim... Ah, não, pô. Você não pode mudar a linguagem. Não, posso. Posso. É óbvio. É óbvio que toda vez que eu lembrar, eu vou falar anãos. Toda vez que eu lembrar. Mas, assim... Pô... Se eu não lembrar, mano, desculpa. Se eu estiver ofendendo alguém, desculpa. Tá ligado? Sabe que não vai ter a carta do Smaug. Não poderia ser igual a Rogavan que tem. Então, bom dia, Fozimos. Eu ia falar sobre isso. Muito obrigado pela sua participação, meu querido. Exatamente isso que eu ia falar. É... Vamos lá. Temos alguns pontos aqui na minha cabeça, tá? Primeiro, eu concordo com vocês. A galera... A galera que falou no chat. É... Pô... É... Você ter um... O Smaug, ele é uma criatura importante pra caramba, né? Ele é um dos personagens principais do filme, do Hobbit, do livro do Hobbit. É... Não ter esse dragão como uma criatura lendária, forte, importante, né? É... Icônica ali pro jogo, é muito esquisito. Eu acho muito esquisito. Ter uma carta que cria Smaug, eu também acho muito esquisito. Porque, provavelmente, muito provavelmente, esse Tolkien vai ser lendário. Então, você não vai poder ter vários tokens na mesa. Agora, é... Eu fico pensando, o que será que vai criar esse Smaug? Será que é um artefato lendário que, por conta dele ser, né? O dragão que protege ali o tesouro. Esse artefato vai criar esse dragão? Será que vai ser um terreno, né? Já que ele fica dentro de uma montanha, né? Será que é o terreno, um terreno que vai criar o dragão, né? Ou será que é... É... Se eu não me engano, eu posso estar falando besteira, né? Mas, se eu não me engano, o Smaug ali é uma criatura criado pelo... Eu não lembro... Ai, meu Deus, agora eu esqueci o nome do... Pelo Melkor. Não sei, não sei. Mas ele foi criado por alguma coisa assim, meio que tipo... Maligna, tá ligado? Pelo que eu vi há pouco tempo em alguns vídeos do YouTube. É, porque... Enfim, eu li os livros há mais de 20 anos atrás. Eu não tenho memória. Então, vira e mexe, eu pego vídeos no YouTube pra assistir e relembrar as histórias. É... Eu não lembro se foi o Melkor que criou o Smaug. Mas eu tenho uma leve sensação de que sim. Quem for nerdola aí de Senhor dos Anéis e lembrar, deixa nos comentários aí pra gente poder discutir. Mas o fim foi ele sim, né? Mas o... Pode ser então o... Será que a gente tem? É que vai ser muito esquisito, né? Se a gente tiver a carta do Melkor, né? É... E... Tipo, a habilidade dele vai ser criar Smaug. Não faz muito sentido, né? Quer dizer, faz sentido na lore, mas não ia fazer muito sentido no jogo, né? Tipo, ele criou todos os dragões, exatamente. É... Então, assim... É isso. Minha teoria é essa. Só que eu concordo muito com o Fósemos no ponto que ele pode ser igual o Hagavan. O Hagavan, agora, nessa última coleção, ele saiu como criatura e como ficha e como carta. Então, assim, eu espero muito que seja a mesma questão. Será que pode ser um ovo também, sabe? Não sei. Tipo, um artefato ovo. Tipo, cara, não sei, tá ligado? É... É... Não sei, velho. Não sei. É... Como é um Tolkien, não acho que seja isso, né? Porque, normalmente, o ovo, ele é carta de dupla face, ele vira. Não sei. Isso, pra mim, foi o que causou até agora, mas... É o que me chamou mais atenção foi essa sentença aqui. Uma carta que cria um Tolkien de criatura chamado Smaug. Então, é... Fico com a curiosidade. Eu espero que tenha essa carta e que tenha o Smaug mesmo na coleção. É isso, tá? É isso. Uma saga. Uma saga seria legal também. Pô, uma saga verdade... Nossa! Perfeito, Sean. A saga do... Da montanha. Né? Tipo... Cria um tesouro. É... Não sei o que lá. E aí, tipo, cria o dragão. Destrói não sei o que. Nossa! Verdade! Uma saga... Eu acho que isso aqui pode ser muito uma saga. Muito uma saga. Toda vez que uma coisa acontece, coloca o marcador na montanha solitária. Quando chegar no número X, cria o Tolkien do Smaug. Pode ser também. Pode ser também. Pode ser também. Interessante, interessante, Toninho. Gostei, gostei. É. É. É isso. Tamo... Pô. Gostei, gostei. Mas acho que uma saga seria mais legal também. Porque, né? Eu acho que vai ter muita saga nessa coleção. Eu acho que vai ter muita saga nessa coleção. Ó. Vamos passar pro próximo. Duas... Três cores. E uma... Quatro cores. Criaturas lendárias. To go along with the five color one already previewed. Vixi. Tá. Eu não entendi muito bem isso aqui, não. É... É... A gente teve uma criatura lendária de cinco cores que já foi... Que já deram preview, né? Isso. Ele tá falando do... Do... Do Bombadil. Do Tom Bombadil. É o único que foi dado preview, né? Então. Ele tá dizendo que vai ter duas criaturas de três cores e uma criatura de quatro cores lendárias. Agora esse to go along aqui, que eu não entendi. To go along. Cadê? Pesquisar no Google. To go along. Significado. To go along. Pesquisar no Google. 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 Cambridge. To go along é uma maneira de dizer que faz parceria ou que vem junto. Pesquisar no Google. Mas... Tá, beleza. Me explica isso aqui. Porra, o Mark Rosotto tá muito gaga, velho. Duas criaturas de três cores e uma de quatro cores para fazer parceria, para ir junto com o Tom Bombadil? Eu entendo que são criaturas que fazem parte do tema. Tá bom. Então, beleza. Então a gente vai ter duas criaturas de três cores e uma de quatro cores que vão estar no tema de sagas. O Tom Bombadil é o... É o... Não, não vai ser companheiro. Não é companheiro. Espero que não, né? Não dá pra gente dizer 100% nada. Porque a Wizards, ó... Maluquinha. Eu acho que... É... Meu chute é esse também, guys. Meu chute é esse também. Eu acho que... Novamente. Eu acho que... É... Teremos... Muitas sagas. Muitas... Porque faz... Faz... Faz sentido, né? É... Tá muito dentro do conceito. Você ter... Uma história... Né? Igual o Seu dos Anéis. Que tipo... Cara... É uma história gigantesca. Riquíssima. E você ter várias sagas que contam uma parte dessa história. Principalmente parte das histórias que não são contadas em outras cartas, né? Você consegue contar um pouquinho a mais dentro dessas sagas. Histórias do passado do... Por exemplo. Eu acredito que... É... Contos da Terra-média vai trazer uma parte bem pequena ali, tá? É... É... De criaturas e acontecimentos, né? E objetos de um... De um tempo da Terra-média. De um tempo, né? É... Ali do... Da história. É... E aí... Essas sagas podem fazer o papel de contar o passado, né? Que não está representado ali dentro do tempo. E aí... O Tom Bombadil já é uma carta que muita gente tá hypando, né? Tom Bombadil é um personagem que ele é muito... É... Místico, né? Poderia dizer assim. Porque o Tolkien, ele não explicou, tipo, exatamente o que é ou quem é Tom Bombadil. Muita gente tem várias teorias, né? Mas nenhuma teoria comprovada porque o próprio Tolkien não falou o que que é ou quem é o Tom Bombadil. É... Mas ele é um personagem que ele é um personagem místico ali dentro da coisa. Tanto que o... 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 O Coisa Lá deixou de fora o... O... O Bombadil dos filmes, né? Então... É isso. Teremos aí, então, provavelmente... Isso aqui é pra mim uma comprovação. Bom dia, Hit! Como é que tá? É... Queria que Kitkin fosse atualizado como Halfling para termos uma lenda pra tribo. É porque eu acho que já existe Halfling, não é? Com D&D não trouxeram Halfling pro Magic? Eu acho que D&D trouxe Halfling, ô velho nerd. Eu acho que ficaria muito esquisito. Porque Kitkin já é um... É uma criatura muito específica, né? De um plano. Então, não sei. Valeu, Neto! Obrigado pelo Prime, meu querido! Beijo no coração. Obrigado pelo apoio. É... Vamos passar pro próximo aí. Ó, minha definição com isso aqui é... Teremos aí, então, muitas criaturas lendárias. Teremos, então, muitas sagas. E esse arquétipo de sagas vai ser um arquétipo forte em Senhor dos Anéis. Muitas... A lot of... A lot of... One-off creature type matters cards. Eu não entendi. Muitas... Muitas de... Apenas um criatura... Tipo de criatura importa. One-off. Não entendi isso aqui. Fala, Luquias. Bom dia, meu querido. Tudo de bom pra você também, meu camarada. Tamo junto. Tamo aqui analisando alguns teasers de Senhor dos Anéis. A lot of... A lot of... One-off creature card... One-off. Tipo, teremos muitas criaturas que vão ter, tipo assim... Um tipo de criatura importa. É pelo menos é o que eu entendi. Tipo assim, ah... É... Soldados. Anãos. É... É... Dragões. Tipo, só que... Acho que é isso, né? Vai ter um que se importa com o Orc. Que se importa com o Hobbit. É isso, tá ali. É o que eu acho. Mas aqui também, tipo... É outra coisa que não dá pra gente também ficar viajando em cima, né? Uma mecânica retorna. A mecânica retorna... That I had to fight to fanail to get into the set. It... Nossa. Uma mecânica retorna... Que eu tive que lutar... Com unhas e dentes... Para fazer... Para fazer com que ela... Entrasse... Na coleção... Que ela foi lançada, né? Uma mecânica retorna. Ó... O Mark Rosewater... Teve que lutar com unhas e dentes... Para que essa mecânica que está voltando agora em São dos Anéis... Entrasse na primeira coleção que ela foi lançada. Não... É... Ah... Será que ele... Será que ele fez uma... Será que ele fez uma... Uma... Como é que é o nome? Um trocadilho com esse Tufa e Nail? Porque Tufa e Nail é uma carta, né? É de Magic... E é aquela carta que se eu não me engano faz uma coisa... Ou outra... Ou você pode pagar um custo a mais para fazer os dois... Né? O Bonardi botou ali... É até ali... Antwine, né? Carola, minha querida... Muito obrigado pelos 31 meses... Passando para dar bom dia... Bom dia, minha querida... Um beijo no seu coração... É... Como é que é Antwine em português? É entrelaçar? Não acho que seja Affinity, Sean... Não acho... Assim... Eu acho que isso aqui foi muito... Foi muito... Spoiler... Esse Tufa e Nail aqui eu acho que é muito spoiler... Mas... É... Eu acho que pode ser entrelaçar... Eu acho que o One-Off é tipo... One-Off-A-Kai de meio que cartas de personagens... Ah, eu não sei se é isso não, hein? Porque Tufa e Nail era... Era Better than Affinity... Bitter than Affinity... Pode ser também... Pode ser também... Mas eu não acho que é Affinity não, mano... Hum... Não sei... Affinity não me parece ser uma... Uma mecânica que ele precisaria ter lutado para fazer ela entrar... Pô... Me parece que é uma mecânica que a coleção foi desenvolvida em volta de Affinity, né? E aí, grande... Ah, bom dia... Seja muito bem-vindo... É... Um novo tipo... Vamos passar para o próximo... Isso aí também não tem muito o que ficar viajando em cima, não... Um novo tipo de criatura ganha seu próprio... Custo de equipar... A new creature type... A new creature type... Eu pensei agora em equipamento, né? Mas equipamento já tem lendário também, né? Artefato, equipamento, lendário também já tem vários... Tô pensando lá em cima ainda no bagulho do lendário... O novo tipo de criatura ganha seu próprio custo de equipar... Faço a menor ideia... Novo tipo de criatura... Seu próprio custo de equipar... Equipar Hobbit, Rezero... Equipar Pequenino... Tem equipamento lendário pra caraca, sim... É... Vamos lá... Alguns marcadores que tem no set, tá? Marcador de Burden... Marcador de Fardo, né? Death Touch, beleza... Iniciativa... Esperança... Isso aqui é novo, ó... Marcador de Fardo e Marcador de Esperança são duas coisas novas, tá? Indestrutível... Influência... Também é algo novo... Não existia isso no Magic... Life Link... Lore... Lore é de Saga, né? Marcador de Saga... Stun, né? Verse... Isso aqui também é novo... Marcador de Verso... Vigilância e Mais um, Mais um... São alguns dos marcadores, beleza... Então aqui nós temos Fardo, Esperança, Influência e Verso como coisas novas dessa coleção Vamos lá... Agora nós temos só alguns textos, né? De regra que são mostrados em algumas cartas Toda vez que você ataca com o Mary e outra criatura lendária... Vírgula... Olha aí, ó... A cartinha daqui é fácil, né? Essa aqui é a carta do Mary... Toda vez que você ataca com o Mary e outra criatura lendária... Gente, essa coleção vai ter muita criatura lendária... Muita carta lendária nessa coleção... Esse aqui é pro Firezinho, ó... Cadê o Fire Blast, ó... Toda vez... Não... Aí cria um token de comida pra cada criatura que você controla... Isso aqui com certeza é... Cria X tokens de criatura... E aí cria um food... Um token de comida pra cada criatura que você controla... Com certeza... Com certeza... Deve ser alguma coisa assim... Com certeza... É... Remova o marcador de indestrutível de Arwen... Então Arwen... É... Vai entrar em campo de batalha com marcadores de indestrutível, né? E ela tem uma habilidade ativada de quando remove o marcador de indestrutível dela... Porque ela faz alguma coisa... Bem... Assim... A Arwen... Que a gente conhece... Dos filmes, né? Ela... Ela basicamente é aquela personagem ali que... Que... Cara... Inspira, né? O... O... O Aragorn, né? Então talvez... Alguma habilidade nessa questão de... De bufar... Dar um buff... Ou proteger também, né? Dar uma proteção... Ela é... Ah... E ela... E ela também tem aquela coisa, né? Ela... Ela meio que... Ela... Ela meio não, né? Ela... Ela se... Caraca... Ela abre mão da imortalidade dela... De viver com os Valar... Pra poder... Ficar... Na Terra-média... E... E viver com o Aragorn, né? Então tem isso também... Remove o marcador... Ela... Ela é um elfo... Então o elfo... Vivem pra sempre, né? Ela... Ela ia morar com os Valar... E aí ela... Ela simplesmente... É... 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 Abre mão disso... Então ela remove esse marcador de indestrutível... Pra ficar... E aí pode ser proteção, alguma coisa, né? E dar momentaneamente... É... Eu acho que dar um marcador de indestrutível... Talvez não, né? Mas talvez... É isso... Ela vai dar um buff pra alguma... Alguma coisa, né? Caraca... Amava o texto de seus aliás na The Cypher agora... Sonhava em ver na Wizard... Agora vai ficar melhor ainda, né? Copia qualquer número de instantâneas ou feitiços... Ó... Isso aqui é sacanagem... Tá... Isso aqui é sacanagem... Isso aqui é sacanagem... Tá... É... A gente já tem no Magic... Muita carta de copiar a mágica instantânea ou feitiço... A gente não precisa de mais... Assim... A Wizard podia ficar 10 anos sem... Sem criar a mágica de... De copiar... Instantânea ou feitiço... Que... Já teria demais, tá? Não... Não concordo com isso aqui... Me desagrada... Já é a primeira coisa de seus anéis que eu... Eu não gosto... E espero que isso aqui, né? Custe 15 mana... É isso... Toda vez que você compra uma carta durante o turno do oponente... Cria um tentáculo... 1 barra 1... Azul... Tentáculo... Cara... Tentáculo no Senhor dos Anéis me lembra uma coisa, né? Aquele monstro do lago... Né? Que fica lá em frente ao... O portão de Moria... Né? Não consigo lembrar... É o Kraken do Nadir... Será que o Kraken... Não... Kraken... Não... É... Kraken do Nadir... É... É essa mesma habilidade? É o Kraken de Moria, né? No caso... É... Deve ser aquele bicho lá, cara... Alguma coisa, né? Parecida com isso... Não lembro de nenhum outro Kraken... Nenhum outro... Monstro Marinho... Na... Na mitologia da Terra Média... Né? Que faça isso... A Nadir é quando você compra... É... Esse aqui é o Nadir ao contrário... Não, mas é toda vez que você compra... Mas durante o turno do oponente... O próximo é... Toda vez que uma criatura que o oponente controla morre... Você coloca o marcador mais um... Mais um... No Legolas... Ué? Que isso, cara? Legolas vai ser um assassino? Matador... De aluguel? Legolas... Matador de aluguel? Esse aqui é quando você compra também, gente... Toda vez que você compra... Só que é durante o turno do oponente... É... O oponente alvo ganha control... Do cavalo... Que você controla... Não, cara... Como assim? Como assim? O oponente alvo ganha controle... Do cavalo que você controla? Só digo uma coisa... Se não tiver... Shadowfax... Nessa coleção... É isso... Cabou... Cabou, Senhor dos Anéis... Cabou... Cabou, Senhor dos Anéis... Provavelmente deve ter... É... Alguns... É... Alguns cavalos... Cavalos de... De... De Rohan... De Rohan... Eu não... Eu não lembro do nome dos cavalos importantes de Rohan... Vou ser muito sincero... Vou ser muito sincero... O único cavalo que eu me importo... Que eu lembro de ser... Né... Foda... É o Shadowfax, mano... É isso... É apenas ele... É isso... Eu só quero ver ele... Pronto... Cavalo lendário... Pica das galáxias... É... É... Quando essa habilidade resolve... É... É... Pela terceira vez... Nesse turno... O Ginly... Luta... Com até uma criatura alvo que você não controla... Caralho... Caralho... Quando essa habilidade resolve... Pela terceira vez... Esse turno... O Ginly... Luta... É... Deve ser... Cara... É... É... É o Ginly... Né... É o Ginly... E deve ter alguma coisa recorrente... Né... E aí quando resolve... Pela terceira vez... Talvez... Pagar alguma coisa... Pra fazer alguma coisa... Né... Ou o trigger de entrar alguma coisa... Em campo de batalha... Deve ser isso... Maneiro... Maneiro... Ginly tem que ser uma carta forte... Também né... O Shadowfax é a reencarnação de outro cavalo... Não lembro cara... Vou ser muito honesto contigo... Não lembro... Você pode pagar zero... Ao invés de pagar... O custo de equipar... É... Do primeiro... É... Da primeira habilidade de equipar... Que você ativa... Durante cada um dos seus turnos... É... Aparentemente... A gente vai ter um... Uma mecânica de cavaleiros muito forte... Também nessa coleção... Tá... Então... Bem provável que a gente vai ter... Muitos equipamentos legais... Nessa coleção... Pra quem curte equipamento... Eu sou uma pessoa que particularmente curto... Se eu não me engano... Os cavaleiros nessa coleção... Estão vindo como... G-Sky... Pelos spoilers... Pelos... Pelos... Leaks... Que a gente já teve... Então os cavaleiros vão vir... Eu acredito que G-Sky... Na... Eu... Eu não sei... Talvez a gente tenha... Provavelmente... Eu espero... Que a gente tenha cavaleiros... Nas cinco cores... Né... É... Parecido com o que a gente teve em Eldraine... Né... Na última... Na última coleção de Eldraine... Na primeira... E última coleção... Porque a gente vai ter uma esse ano ainda... Mas... Enfim... Não tô falando da próxima... Tô falando da última... É... Provavelmente a gente vai ter cavaleiros em todas as cores... Mas me parece... Que pelo... Pelo... Pelo leak que rolou... G-Sky... Provavelmente vai ser a combinação... Bem forte... Né... Toda vez que você coloca um ou mais marcadores no Aragorn... Coloca... É... Um de cada um daquele tipo de marcadores... Em até uma outra criatura alvo... Caraca... É isso mesmo? Whenever you put one or more counters on Aragorn... Put one of each of... One of each of those counters... Those kind of counters... É... Toda vez que você coloca um ou mais... Você escolhe um desses marcadores... E coloca em até uma outra criatura alvo... Então... Coloca cinco marcadores mais ou mais um no Aragorn... Você vai botar um marcador mais ou mais um em outra criatura... Coloca um marcador de indestrutível... Vai colocar em outra criatura... E vice-versa... Me parece bem forte isso, tá? E aí vamos... Aí os tipos de criaturas que vamos ter, né? Graças a Deus ele fez um tipo bem pequeno, né? Vai ter carta do Torondor... Aí é difícil, né? Não sei... Eu sei que vai ter carta do... Do... Do Aragorn... Do... Do Gimli... Do Legolas... Da... Da Arui... Do... Do... Dos... 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 Dos hobbits que já foram... Licados... Licados não... Já foram... É... Divulgados, né? É... Galadriel... Sauron... É... Os personagens principais vão ter carta... Agora... Ah... Vai ter carta do... Do... Da Elwyn... Vai ter carta da Elwyn... Espero que tenha, né? Vai ter carta lá do... 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 Do senhor lá... O... O... O senhor... Dos espíritos lá... Das montanhas amaldiçoadas... Não sei, pô... Vai ter carta do Thorondor... Não sei... Vai ter carta do... Do Barbárvore... Não sei, pô... Vai... Vai... Tomara, né? Tomara... É isso... Vamos lá... É... Vamos ter um Avatar Demônio... Avatar Demônio... Será que vai ser o Balrog? Porque eu acho que... Balrog não vai ser subtipo, né? Ó... Bird Noble... Bird Noble... Provavelmente vai ser... A... 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 A águia, né? Provavelmente... Halfling Knight... Será que vai ter... Será que... Cavaleiro Halfling? Halfling Soldier... Será que vai... Vão ser... Esses Halfling Knight Soldier... Vai ser o Merry e o Pipinho... Ou vou botar mais outros... Outros... Hobbits... Horse... Vai ser... Com certeza vai ser o Shadowfax... Kraken... Ninfa... Ninfa... Quem será essa ninfa? Criatura lendária, tá, gás? Quem será essa ninfa? Eu... Não lembro de nenhuma... Não consigo lembrar agora... De uma... Nenhum personagem ninfa... Frutadouro... Consigo lembrar... Espírito Nobre... Espírito Nobre... Espírito Nobre... Quem que é Espírito Nobre? Será que é o... Vai ser aquele... Aquele maluco lá... Do... Das Montanhas... Que eu acabei de falar... Porque ele não era muito nobre, né? Denetor da título de Cavaleiro... Da... Da Cidade Branca lá... Hã? Não... O Espírito... Os Nazgul não são... É... Podem ser... É... Será que... É que eu não... Eu não vejo como o Espírito, né? Mas... Não é como eu vejo... É como eles são, na real, né? Spider-Demo... Provavelmente vai ser a... A... Laracna... Eu ia falar Aragog, moleque... Moleque... Eu ia falar Aragog... Eu parei por um segundo e falei... Calma... Eu acho que eu estou confundindo os livros... Eu acho que eu estou confundindo os livros... É Laracna, né? Provavelmente vai ser a Laracna, né? A... Spider-Demon... E... Wraith Noble... O que é o Wraith mesmo? É... Meu Deus... Tem aquela carta do... Que joga no Modern... Street... Street Wraith... Ai, cara... Esqueci a tradução de Wraith... Como é que é? Me ajuda, família... Bom dia, Zerra Norte... Como é que você está, meu querido? Não... Tá... Beleza... Pode ser o Nazgul... Eu só quero saber o que é Wraith... Aparição... É isso... Aparição nobre... Aparição nobre... Aparição nobre... O que que faz aparições? No, no, no... O que que faz aparições? É porque, assim, cara... Eu não... Assim... Eu posso estar muito errado, tá? Porque faz sentido... Faz sentido... Mas eu não gosto... É... Que o Nazgul... Que o... Que o... O rei bruxo de Engmar... Essas coisas... É... É... Cara... Eu não gosto de ter eles como nobre... Tá ligado? Mas aí é uma coisa muito particular minha... Faz sentido? Faz... Eles eram reis, né? Se eles eram reis, eles eram nobres... Mas... Porra... Eles não são nobres, caralho... O sentido da palavra, tá ligado? É... Porra... Não é nobre, tá ligado? Tipo... Tipo... Ah... Sei lá, mano... Não gosto de ver esses caras... Eu gosto deles como demônio... Demônio, né? Se fosse cara... Demônio... Do mal... Filho de uma puta nobre... Aí tudo bem, porra... Até... Né... Do set... Alguns deles, né? É... Birthday Escape... Isso aqui... É... Referência clara, né? Pra... Quando o Bilbo vai fazer o... O aniversário dele... E ele coloca o anel e... E foge... Break of the Fellowship... Isso aqui... Também... É... É... É uma... Referência clara a um ponto da história e do livro, né? Onde... Eles se separam... No fatídico episódio que... Que o Boromir falece, né? É... Fear Fire Foes... Eu não lembro de... De capítulo disso aqui... Principalmente com esse nome, né? Medo Fogo... É... Isso aqui deve ser... O que eu lembro disso aqui... Caraca, disso aqui... O que eu lembro disso aqui, assim... Pensando... É na parte do Balrog, né? Run! You fools! Tá ligado? Então pode ser isso... Medo Fogo... Fouls... Pode ser essa parte deles... Do... Deles lá na... Nas minas e... E... Correndo... Fugindo do Balrog, né? E o chat morreu de novo... Calma aí... Deixa eu dar uma atualizada aqui... Aí nós temos o Grond... The Great Breaker... Grond é o... Grond é aquele... Nossa, esse vai ser provavelmente um artefato, né? Grond é aquela cabeça de lobo... Né? Que eles puxam pra ficar batendo ali... Quando eles vão... Quando eles vão invadir, né? Quando eles vão invadir... É... A cidade de Gondor... Seria... É... Seria de uma... Esse tipo de... Link sem querer... Nobre pode ter bônus de horseback... É porque os Nazgûs são espectros... Nobre porque era da realeza... Eu sei... Bom dia Anderson... Eu sei... Exato... É porque a palavra nobre... Ela vem da realeza... Mas a... A palavra nobre... Ela também significa uma pessoa tipo... De honra... Tá ligado? Né? Tipo... É uma pessoa nobre... De honra... Entende o que eu digo? Ariete... Muito obrigado... Eu tinha esquecido completamente essa palavra... Ariete... Que eles usam, né? Pra... Pra invadir a cidade... Horses of... The Bruinen... Cavalos de Bruinen... Bruinen... Bruinen é engraçado falar, né? O que eu não tinha gostado... Que eu falei mais cedo... É que ele deu o nome da carta... Citou o nome dos personagens... Todos os previsos dele... A coisa legal é tentar adivinhar... De qual carta... É aquela linha de texto... Ficar tentando adivinhar... Se vai referenciar... Aquela cena... É... Eu entendo isso... Mas... Eu... Eu discordo no seguinte sentido, né? É... Eu acho que ele poderia ter feito isso... Que você tá falando... Tipo... Eu acho que seria muito mais sentido, né? Ele... Por exemplo... Isso aqui eu achei muito legal, Fernandinho... Por exemplo... Você... Birthday Escape... Cara... Pra quem conhece os filmes... Os livros... Mano... Já vem logo a cabeça o negócio do Bilbo... Fugindo do aniversário dele... E aí você pode... Aí a gente pode pensar... Pô... Será que vai ser uma instantânea... Um feitiço... Alguma... Entendeu? Break of the... Isso, tá ligado? O Grond... Grond é um ariete... Pô, mano... Isso aqui será que vai ser uma criatura... A criatura... Ariete... Barreira... Ou será que vai ser um artefato... Um artefato... Entendeu? Tipo... Provavelmente um artefato, né? Lendário e tal... Por causa que é Grond... Eu prefiro muito mais assim... Porque, por exemplo... Eu vou te dar um exemplo aqui... É... Quer ver? Ah... Isso aqui, tá ligado? Cara... O que que isso aqui... O que que isso aqui... Faz a gente discutir, por exemplo? Um monte de... De um on-off... Create True Type Matters card... Cara... Não tem como discutir em cima disso? Ah... Claro... Tem como... A gente pode ficar aqui duas horas falando sobre isso... Enchendo linguiçinha... Enchendo linguiçeta... Mas isso é só encheção de linguiçeta... A gente não vai estar aqui propondo uma discussão legal, divertida... É encheção de linguiçeta... Pô... A Creature Makes a Smog Token... Pô... Isso aqui é foda... Isso aqui a gente vai ficar discutindo aqui... Várias ideias e... Bá, 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 bá... A Decently Sized Legendary Matters Term... Tipo... O que que eu vou discutir isso aqui? Não tenho o que discutir aqui... Entendeu? Então assim... Eu concordo contigo no ponto onde ele poderia ter dado mais teasers... Pra gente poder pensar... Putz... Isso aqui, ó... É... É... Ele fala assim sobre... Sobre cavalo, né? E tal... A gente já... Já... Já começamos aqui... Tipo... Pô... Será que vai ser o Shadowfax? Será que são os cavalos de... 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 De Rohan? Será que não sei o que... Sei o que lá... Entendeu? Agora... Eu não ligo... Tipo... O bagulho da Arwen... Achei legal também... Removeu o indestrutível dela... Dois pontos, sabe? Dá pra gente pensar... É... Esse do... Do Create Food Token... Sem graça... Tipo... É... Deixa no mistério... Mas o que a gente discute em cima disso? Nada... Então assim... Eu... Eu... Eu concordo com você... Mas... Ao mesmo tempo que eu acho que... É... Algumas coisas aqui que você não gostou... Eu achei legal, tá ligado? Ah... Lembas... Provavelmente vai ser... Comida, né? Uma carta de comida... Agora... Não sei se isso vai ser... Ah... Um Tolkien... Porque, né? Cri... Cri... Comida... Cri lembas... Ou se vai ser tipo... Só uma mágica normal... Um anel... Para... É... Caralho... Esqueci... O... O... Que isso? Entendi seu... Que isso, cara? Um anel para comandar todos eles... Rule them all... Como é que a tradução é? É comandar? É comandar? Governar... Isso... Exatamente... Obrigado... Governar... Um anel para todos governar... Olifount... Olifount... Olifount é aquele elefante gigante, não é? Que o Legolas deita um e o Gingli fica bolado? É, né? Beleza... Porra, maneiro... Olha que vai ter um olifount... É... Segundo café da manhã... Que é o que eu vou tomar daqui a pouco... Muito bom, cara... Isso aqui com certeza vai fazer um pouquinho de comida, né? Ir lá e de volta de novo ou novamente... Nossa, moleque... Ai, cara... Nossa, moleque... E aí, o que vocês acharam? Ai, cara... Ai, da conta comum, exatamente... Ai, cara... Nossa, moleque... Ai... Ai, Deus... Eu tô muito feliz, sabe? Assim... É... Eu não sou o maior fã de Senhor dos Anéis do mundo, tá? Eu não... Eu não... Eu não sei todos os detalhes sobre as histórias do Senhor dos Anéis. Eu não li todos os livros de Tolkien. Eu não sei cada frase, passagem, palavra de cada filme, cada livro. Eu não... Eu, às vezes, esqueço o nome de personagens... Mas... Se tem uma coisa nerdola da vida, né? Desse mundo que eu amo de paixão, assim... E que significa muito pra mim na minha vida... É Senhor dos Anéis. É... Se tem alguma coisa, assim, que pra mim, cara... É... Se eu tivesse que escolher uma coisa só da... Do mundo nerd, né? É... Pra poder ficar e não ter... Nada... Nenhuma das outras coisas, cara... Seria Senhor dos Anéis. É... É... É uma coisa que é muito importante na minha vida. Foi... 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 Tipo, um divisor de águas na minha adolescência, né? Nessa questão de gostar de coisas... É... Nerds. E... E eu tô muito feliz, muito feliz de ver... É... O meu... O meu jogo favorito, né? O jogo da minha vida, Magic the Gathering... É... Fazendo essa parceria com... As histórias do Senhor dos Anéis. A gente pode se decepcionar... Como... Nos decepcionamos com a Amazon Prime, né? Com os Anéis de Poder. Sim, cara. É... Eu aprendi com a Amazon Prime, graças à Amazon Prime Video... Que a gente pode se decepcionar, sim, com algo que a gente ama muito... E a gente achava que não ia se decepcionar de jeito nenhum. Ainda assim, eu... Prefiro viver num mundo que tem uma série ruim de algo que eu amo, mas que continua deixando esse algo que eu amo vivo... Do que viver num mundo onde aquilo que eu amo se perca nas eras e ninguém mais ligue, se importe com aquilo somente eu, sabe? Essa é a minha opinião. Então, independente dessa coleção ser maravilhosamente perfeita ou se essa coleção for um fiasco e decepcionar a gente... Ainda assim, eu vou estar feliz no fim do dia porque eu vou estar colecionando cartas do meu jogo favorito com a propriedade intelectual do meu universo favorito, né? No mundo nerd. E é isso que eu tenho a dizer, galera. É isso, rapaziada. É... Pera lá, anéis de poder não é ruim. Ah, pronto. Vamos discutir isso off. Eu vou terminar a gravação pro YouTube e a gente vai discutir isso. Então, se você quer participar desse tipo de discussão, né? Participar das lives igual o pessoal ali participou. Se vocês quiserem assistir as lives ao vivo, twitch.tv barra diário planina alta. Se vocês quiserem fazer parte do nosso grupo exclusivo de apoiadores, onde a gente vai ficar debatendo o dia todo sobre isso aqui hoje. É... Basta entrar lá no apoia.se barra diário planina alta. O link tá na descrição. Ser um apoiador ou uma apoiadora e ajudar o nosso canal a crescer cada vez mais. Espero que vocês tenham curtido esse vídeo. Se curtiram, deixe o likezão. Se tem aí alguma coisa a falar sobre tudo isso que a gente falou, deixa nos comentários. Não se esquece de se inscrever. E a gente se vê no próximo vídeo. Beijo no coração e até a próxima. Valeu!